E aí, fala galera, aqui quem fala, Leo Kawanho, que trazem para vocês mais um vídeo aqui no canal de Free Fire Bom gente, no último vídeo eu comprei uma caixa do Novo Zé Vita e ganhei a 6k, pena que não veio permanente Também gente, eu joguei umas partidas aí e na missão de atividade a gente completou 600 aqui Nem sei o que é Ó, que legal Olha só Nem sabia o que era isso Vamos aqui de palama Nossa, olha a roupa que a palama estava ali Ai, ai São nem veia a roupa Não tem nenhum aqui no cerco, esse daqui não é Nossa Aí Ah, mais ou menos Ficou estranho, né Aí se devia adicionar aí o skin todo, até que a bota Bora jogar aqui em rendição Na hora que eu estiver na partida aqui eu volto com vocês Beleza gente, voltamos aqui Já tô aqui na partida Não caí ali Não caí ali Na partida que eu joguei hoje de manhã eu caí ali, deu tudo certo Um carinha caiu ali Bora ver se dessa vez também vai ser assim Aparentemente caiu só eu aqui Opa Aqui eu tenho que tomar cuidado Eu sei que aqui buga E cai no limbo Olha Que isso, velho Vocês viram isso aí, gente? Negócio doido Eu só perdi um desses negócios de 60 de que você junta Só perdi um mês porque eu fiquei sem jogar um tempo Nossa Aí ficou casando, ficou maquilai ainda Aqui tem um pouco lute, mas é bom de cair aqui Bugou lá, velho Fica dando essas travadas Ao contrário da última partida que eu joguei Dessas vezes eu vou ficar correndo pra aumentar a fúria Tem que ver se nem correr ou não tô correndo Fui pro lado errado Nossa Vocês viram um bug aí, né, gente? Uma mina terrestre Spray de aniversário Ó, torreta 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 Não sei o nome Acabei de pegar o trem Já nem li o nome Nem sei o que eu peguei Só sei que é um ametriador E coloca no chão Vou tentar juntar bastante delas No final é bom, gente Na última safe Você colocar um monte Aí eu quero ver os carinhas se virarem Caraca Ninguém tava lembrando que tinha isso aqui nesse modo Safatos para pular Como é que é o nome desse trem? Safatos para pular Outro spray de aniversário Trocar aqui Trocar aqui pelas formas Nem tava lembrando desse trem Nossa, eu vou levar muito dano Caraca Aí eu dei um vacilão, né? Mano Ai, ai Não falo nada Agora é fazer a rota E a gente vem Vem nessa rua aqui E faz a rota Continuar a rota Não, mãe Não é pra fazer isso, não Acho que eu vou acabar jogando essas botas fora Tchau 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 de novo não é muita vida você também é chiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca. Opa. Tem uns danger que vem a área verde e outros não. Olha só. Não sabia. Vou colocar aqui o spray, ó. E aí, eu vou colocar aqui. no carinho ali, ó. Lá longe. Tá mirando nele. 10 views. 10 views aí, eu já fiz meu camper. Eu acho que serviu um 400 de... Oxi. Cadê a porreta? Depois de um tempelo ela some, é isso? Ferro. Nossa, depois de um tempo ela some. Caraca. Não sabia. Não, o carinha tem lá pra factory. É daqui não rendem liso a ele. Tô em safe. É mesmo, né? Eu posso tentar subir em cima da factory. Olha só a ideia do cara. Bora tentar subir em cima da factory. Não! Não gastei o negócio ali à toa. pra tentar subir, né? aí. Nossa. Consegui. Caraca. Consegui. Caraca. E ainda tem o loot aqui. Como é que pode, né? Um coletinho aqui inicial. Eita, vai rolar uma treta aqui embaixo. Aqui embaixo. Nossa. Será que eu tento subir aqui em cima? Eu posso acabar morrendo nesse trem. aí. E aí? E aí? quiser subir aqui em cima, né? Aí eu tô ferrado. Eita. Acho que não foi um robot chamado Argrope. Opa. Grosa. Fudeu. Mano. Caraca. Galera, eu vou dar um pause aqui no vídeo. Daqui a pouco eu volto com vocês. Galera, olha só. Fui em segundo lugar. Olha a vida do cara, gente. Mano do céu. Fui em segundo lugar, mas eu também descobri, gente, que tem capa 4 nesse modo aqui. Acabei descobrindo aí. Muita coisa legal nesse modo rendenção. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu. Falou. Fui. Tchau, pessoal.